Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui no lago chamado Lago Seco, em Cacucinho. Veio de fazer uma pedalada, pedalei até aqui. E agora estou aqui lendo um pouco o Poder da Ação de Paulo Vieira. Quero partilhar com vocês um poema que retrata muito as nossas lutas, as nossas buscas, as nossas batalhas. Fica aqui no capítulo 5, Comunique-se, de Paulo Vieira, do livro O Poder da Ação. O poema diz assim para nós. Quanta dor e quanta privação, meus sonhos a serem conquistados tão perto e tão distante. Quanta solidão senti, quanto esforço e quanto suor. Quantos dias e quantas noites escalando muralhas para conquistar a fortaleza. De tão alto caí, tão fácil e tão difícil. Quantas trilhas e caminhos tortuosos enfrentei. Quão longe eu caminhei. Quantas lutas e quantos embates. E quantos gigantes me desafiaram. Quanto me machuquei. Porém, num dia lúcido e claro, sonhos, muralhas, caminhos, gigantes, tudo estava sob o meu controle. Sob a minha voz e sob as minhas palavras. Quantas palavras e quanto poder. Meu destino, esculpido pelo artesão, pintado pelo artista, um encontro marcado. Quanto, é um encontro marcado. Quanto, é um encontro marcado.